Bom dia, manhocos de corrida! Bom dia! Bom dia! Esteu aqui, menino Bob. Vamos hoje fazer a Trackfield Eldorado 21km. Isso aqui também faz parte dos nossos treinos aí pra algumas provas-alvo. No meu caso, o tal do Sub-2 que eu pretendo fazer na Atenas. Hoje eu tenho um treino de 18km. É um treino de luxo hoje, né, Bob? De luxo. Meu plano é fazer 18km dentro do base médio que eu preciso fazer na Atenas. E depois, nos três últimos quilômetros, eu vou dormir. Meu plano é chegar vivo. É, isso aí. Então vamos ver como vai ficar este vídeo, não é mesmo? Vamos ver de noite aqui. De noite, ó. De noite aqui no Shopping Eldorado. Olha o Shopping Eldorado. Cheguei, amor. É nóis. Chegamos. Falou! Retirada de kit da Trackfield Eldorado. O que você perdeu agora? Não, eu só preciso falar com uma pessoa ainda. Uma pessoa ainda. A pessoa ainda que ela esqueceu pegar o documento de uma pessoa. Ela que é uma retiradora de kits profissional. Deu uma mancada hoje, hein, Jota. Mancada. Já foi melhor, já foi melhor. Foi melhor. Já puxei o dia das crianças. Você não gostaria de comprar um presente pra mim? Não, gostaria de ganhar. Ah, mas não. Mas dia das crianças. Não é dia dos idosos, né? Viu? Você já me viu aí? Então dá um tchauzinho aqui pra nós. Tchau. O pessoal da minha frente? Ah, fila de idoso primeiro. Desculpa, né? Desculpa. Vai pro seu atendimento preferencial. Vai lá, vai. O que foi? Senhora. Senhora, senhora. Isso aí. Respeito pras pessoas mais velhas. É isso aí. E também. Patrocina nós, ó. Edmur, nome do capeta, já. Mãe achou na sopa de letrinha. Ó o menininho aqui. Ô, menininho, quer um tambémzinho? Ó, o também tambémzinho. Meri... Pegamos já o kit da Mary Ellen. Olha, a apresentação de kit vai ser espetacular. Vai ser espelhado o negócio, ó. Hoje, na ausência do menino Bob, nós temos a menina Japa. Ó, a menina Japa. Suplente do menino Bob. A apresentação de kits, né? A apresentação de kits. E o kit tá recheado. Trackfield é o dourado. Exato. E também... De quem que é esse kit aí? Mary Ellen. Que que é isso? Uma latinha da Quacker. É você, Japa? A véia Quacker. E duas latinhas da Quacker. Não é ele que é casado com a... Ele é casado? Ah, pode ser um casalzinho. A véia em flocos. Descoito abissal. Meia. Meia, meia, meia. Camiseta, camiseta das Trackfield sempre muito legal. Ó, o combate. Proteção total. Isso é o antes de buscar. Oi! Que 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 que? Isso é o antes de buscar? O que mais? Oh, legal, meu. Porte mais, porte mais saúde. Muito legal. Muito legal. O que que você achou dos kits, Japa? Legal. Legal? Papel, papel, papel. Papel, papel, papel. E é isso. Acabou. Muito bom. Já correu uma meia-maratona noturna? Não. Pode crer, não. A gente vai largar a noite. Caralho, tá fio da porra. Chegar de dia. Odeio o ar de verão. 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 Aqui, ó. A assessoria do bairro da Liberdade tá aqui, ó. É nóis. Só tem... Só os primos, meu. Só tem primos. Nós vamos dominar o mundo. Só falta o Edu fazendo aqui o on-fit dele, né? Não, mas o Edu não corre, né? O Edu não corre. Mas ele ia fazer o on-fit dele aqui. Não, tá valendo. Faz um on-fit aí. Só em homenagem ao Edu aí. Vamos deixar registrado aqui. Vem aqui, vem aqui. Maratona de Curitiba tá fechada a posta aqui, né? Tá fechada a posta. Você e a Meire, eu e o menino Bob. Eu vou analisar. Não, não, tá postado já. Tá postado. Eu e o Bob temos 26 minutos de crédito em relação... Em relação ao... Não, não é lambuja. Não é lambuja. É lambuja. Não é lambuja. Para de falar isso. A questão é que vocês... Vocês correm a mais tempo que a gente... Mais rápido. Agora que a gente está melhorando a nossa performance. E vamos surpreender, hein, não é, Bob? Vamos surpreender. Isso. Isso. Vamos surpreender. Vamos surpreender. Quem estiver esperando, quem vai ganhar. É. Exatamente. O trem, o trem. Bom dia. É tudo nosso aqui agora. Ai, nosso. Ai, nosso. Ai, é marginal pra nós. Seus bandos de marginal. Primeira meia maratona no escuro. E aí, meu irmão. Pace 5,21. Vamos lá, vamos lá. Manter esse pace 5,20, 5,30 até o 18. Falta só 16. Chegando no posto de água aqui. Vou deixar pra jogar água na cabeça depois. Tá uma fiaca da caceta. Manda um salve aí, ó. E aí, maneiro de corrida. Boa. Beleza. 7 quilômetros. Estou no pace aqui que eu preciso. Faltam 11. Só que eu tenho que ficar segurando o Diego, filha da p***. Eu falo pra ele que é 5,30. O cara vai 5,10. Nós já até passamos o pace. Será que é 5,30? Como o filtro tá piorando, melhor jogar logo. O escama enferre mais. Metade da prova. Gente, ó a tangente, ó a tangente. Ih! Ambulância, sai de nós, ambulância. Carona. Bora! Olha aí, o Bobê. É vocês, hein? É nóis. No dia 5 de novembro, na Atenas, pastel sub 2. Tá aqui, ó. Hoje eu tô fazendo 21, sem subir de nada. Tudo plano. Mas no dia 5, tem de volta da p*** estalhada. O bom é que ela é no primeiro 10k, né? Acho que é no 6 e 8. Aí eu tenho os 10 últimos quilômetros pra administrar. Por isso que eu tô pensando em fazer 11 quilômetros em uma hora na Atenas. Que aí dá pra administrar bem os 10k em sinal. Aí, Diegão. Missão de hoje tá cumprida. 18k já foi. 18k a 5h28. Tá dando uma hora e 37. Falou, primo. Obrigado aí pela companhia. Prima acompanha a gente até o 18. Onde eu tinha que vir no ritmo mais forte. Agora eu vou reduzir. Reduzir quase parando, né? Que brado, mano. Meu Diegão aqui me puxava. Uma coisa é certa. É meu RP hoje. Vamos que dá pra fazer subir dois hoje, velho. Não, mano. Hoje? Não vai dar pra fazer. Dá sim. Vai, vai, vai que dá. Mano, eu vou quebrar daí. Não consigo. Vai, vai, vai. Mano, é melhor me esperar o dia 5 partendo. Senão vai que eu machuco. Já tô puxando minha panturrilha. Mas RP vai dar. RP vai dar. Já tô satisfeito hoje. Valeu, garoto. Vai, vai, vai. Isso mesmo. Travasa mesmo. Comemora. Ah, ah, ah. Onde se o sapinho para mim? Os sapinhos fazem um. Ah. RP. 2 e 2 e 58. Achei um amigo pra me explorar aqui. Só administrar agora na... Ai, 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 ai. Na Atenas veio subir dois. Vai chegar, vai chegar. Teve mais RP, teve mais RP. RP, RP? RP. Quanto foi? 2 e 13. 2 e 13 e 43. Caiu de quanto? De 2 e 47 pra 2 e 13. 34 minutos de diferença. O meu de 2 e 17 caiu pra 2 e 2. Teve RP? Sei lá. Só lembrando que se fosse hoje, aposto, a gente tinha ganho. Verdade, hein? Você não sabe. O quilômetro 15 bichou o joelho, mano. Olha, é a pressão. É a pressão. E aí, mania, curso pra corrida. Encerramos aqui a Tech Field, mas com um monte de gente. Tava onde? Caixa, tal. Na caixa também? Sim. Não. Corrida e caminhar. Corrida e caminhar, o que mais? Quem tava na Chicago? Tava em Chicago? Não. Não, eu fui quase. Minha fase, hein? Agora foi pra Boston, né, o Bob? Quase. 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 E o que? E o que, o Pacheco? Toca no sininho do Bob. Tá protegido. Vai em frente de esporte, tá protegido. Agora vamos comer, né? Vamos comer. Bom apetite, bom apetite a todos. É, bom apetite. O Bob, você conhece a loja da Volks? É, porque faz car. Faz car. Faz car. Faz car. Faz car. Entendeu? Faz car. Os caras fazem carro. É, car em inglês. Entendeu? Uma, peraí. Aquela loja que você mostrou faz o carro, né? Sim, sim. Aqui vende. Vende? É, porque olha lá. Ah, é verdade. Aqui car. Aqui car, mano. Aqui car, mano. Por que fica aqui car? Aqui car.